Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato da inscrita Cláudia. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá Feliciano, olá inscritos do canal A Hora do Além. Hoje eu vou contar para vocês um relato que aconteceu com uma amiga da minha irmã. E anos depois eu ouvi um relato de uma moça que se converteu ao meio evangélico. E aconteceu com ela o mesmo que aconteceu com essa amiga da minha irmã. Tudo começou com essa coisa de que o jovem tem o sonho de se casar, de se relacionar, de ter um amor eterno. De ter alguém ao lado, um companheiro ou uma companheira. Uma pessoa que possa contar nas horas mais difíceis. E que seja realmente aquela pessoa que está ao lado para qualquer momento, qualquer situação, qualquer ocasião, qualquer dificuldade. E muitas vezes a pessoa não encontra essa pessoa que possa trocar essas ideias, se relacionar bem, dar tudo certo. Mas o sonho não termina e a pessoa fica naquela angústia. Então era o caso da amiga da minha irmã. Ela tinha uma vontade muito grande de encontrar o amor perfeito. Alguém que pudesse acompanhá-la nessa jornada da vida até o fim e serem um para o outro. E nessa situação toda ela nunca encontrava ninguém. Mas ela tinha um costume muito estranho de ficar indo ao cemitério. Sempre ela gostava de ir ao cemitério. Tinha uma paixão por cemitério. E sempre ia. Aí ela ficava dando volta lá, olhando aquelas covas, aquelas sepulturas. E ali ela via aquelas lápides. A foto da pessoa, a data que nasceu, a data que morreu. Quantas pessoas estavam ali sepultadas. Ela ficava ali observando o período que ela caminhava ali dentro do cemitério. E sentia muito bem fazendo isso. Aí depois, passando o tempo, ela chegou numa sepultura. E chamou muito a atenção dela a foto de um rapaz muito bonito. Jovem ainda, né? Da idade dela. E ela começou a olhar para aquela foto. E ficou atraída por aquela foto. Então ela disse assim. Eu gostaria que você voltasse. Mas voltasse para mim. E aí foi embora. Mas todos os dias, ela tinha dentro dela aquela vontade de ir lá no cemitério. E justamente naquela sepultura. Ia lá, conversava. Como se o rapaz estivesse ali do lado. Ouvindo ela. E podendo perceber ela ali. Então ela ficava. Todos os dias ela ia lá fazer visita naquele túmulo. E chegando ali, passando. Chegando um tempo. Em que as coisas assim. Já estavam de uma situação. Que ela estava apaixonada por aquele rapaz. Ela se apaixonou. Ela se apegou a ele assim. Com um amor tão grande. Queria porque queria. Aquele rapaz de qualquer maneira. E desejava a ele. Desejava com todas as forças. Foi que aconteceu que numa noite. Quando ela deitou para dormir. Ela percebeu que algo veio e deitou com ela. E quando ela deu conta. Era frio. E era ele. Mas ela estava tão apaixonada. Tão apaixonada. Que ela não sentiu medo. E ela passou a se relacionar. Com aquele ser. Que eu não sei dizer para vocês. Como que acontece esse tipo de coisa. Não entendo. Já parei para pensar muitas vezes. Mas não entendo. Mas o que aconteceu. Foi que todas as noites. Aquilo vinha. Deitava com ela. E ficava como marido e mulher. Tinha o seu relacionamento ali. De marido e mulher. E ela apaixonada. Apaixonada. Perdidamente por ele. Ela não se importava. Que ele era. Na ideia dela. É como se ele fosse vivo. Não tinha nenhuma pretensão. De acreditar. Que ele tivesse morto. Tanto amor. Que ela começou a sentir por ele. Desejo. E querer. E querer. Mas foram passando o tempo. Ela começou a ficar doente. Ela começou a ficar esquisita. Ela começou a sentir. Umas coisas muito estranhas. Na vida dela acontecendo. Então ela. Ela começou a procurar ajuda. E contando para. Para alguém que. Geralmente vai falar. Você deve procurar. Uma casa espírita. Você deve procurar. Alguém para orar por você. Sempre tem um conselho. De alguém de fora. E ela procurou ajuda. E até que ela se libertou. Desse amor. Desse sentimento. Pediu para que fosse embora. Que não queria mais. Ela fez lá um. Não sei se foi um ritual. Uma simpatia. Que ensinaram ela. E falou para aquilo. Que fosse embora. Que ela não queria mais. Que ela não desejava mais. Porque ela estava perdendo saúde. Ela estava ficando doente. E daquela forma. Ela não podia continuar. Até que ela se libertou daquilo. E anos depois. Eu ouvindo assim. Rádio né. Rádio evangélica. Aí estava tendo um relato. De uma moça. Que aconteceu a mesma coisa. Ela se converteu ao evangelho. Mas antes disso. Ela também. Tinha o mesmo costume. Dessa amiga da minha irmã. Ela contou né. O relato. Que ela ia ao cemitério. Ela fazia visita também. Nas covas né. Naqueles túmulos. Olhava né. Aqueles mausoléus. Enormes. E. E ficava ali imaginando. A vida no cemitério. Olhando também. Data de quem nasceu. Quem que morreu. É. Ano de nascimento. Ano de morte. Essas coisas todas aí. Que ficam lá. Registradas né. E ela. Ali passeando pelo cemitério. Também. Se deu conta. De um túmulo. Onde tinha uma foto. De um rapaz também. Que chamou muito a atenção dela. E ela se apaixonou. No primeiro momento. Que ela viu. Primeiro momento. Ela já bateu o olho. Ela se apaixonou. E ela. Começou também. Ir ao cemitério. Muitas. Vezes mais. Que já ia. E aquilo foi constante. Aquele desejo. Dentro dela ardente. De ficar indo ao cemitério. E queria. Porque queria. Porque parece que algo. Chamava ela. E ela ia. Ela tinha aquele negócio. Assim. Uma atração muito grande. Por aquela foto. Por aquele. Aquela pessoa. Que estava ali. Sepultada. E ela foi. E ela pediu também. Assim. Ela. Logo que pediu. Ela falou. Eu quero que você venha. Ser meu. Venha estar comigo. Venha ser meu marido. Quero que você volte para mim. Não volte para ninguém não. Mas volte para mim. E ela falou isso lá. E foi embora. Não demorou muito. Começou também. Ter visitas na casa dela. Às madrugadas. Quando ninguém imaginava de nada. Um ser ia. Aparecia na porta do quarto. Ela via. A afeição era dele. Igualzinho. O rapaz da foto. Muito bonito. Atraente. Chamava muita atenção. E ela muito apaixonada. Ela recebeu. Sem reclamar. Sem nada. E ele passou. Tudo bem. Todas as noites. Aparecer. No quarto dela. E até com ela. E ficava lá. Passava com ela a noite. Quando amanhecia o dia. Ela estava sozinha. Porque era só. Aqueles momentos ali. Da escuridão da noite. E foi passando o tempo. Passando o tempo. Só que. Passou uma época. Que ela começou a cansar daquilo. Aquilo começou a dar. Tristeza. Trazer depressão. Angústia. Ela ficou isolada das pessoas. Ela não tinha mais. Contato com as pessoas. Porque ela tinha medo. De contar para as pessoas. E as pessoas. Falavam. Você não pode fazer isso. Está errado. Você tem que esquecer disso. Isso não é para você. Já morreu. Deixa para lá. Né. E então ela tinha medo. De contar para as pessoas. E as pessoas atrapalharem. O relacionamento dela. Com aquela criatura. Com aquele ser. Aí. O que que ela fazia? Ela ficava quieta. E afastava de todo mundo. Né. Foi se mantendo no silêncio. Foi ficando. Deprimida. Angustiada. Começou a sentir mal. Começou a ter doença. Também doenças. Psicomáticas. Que fala. Né. Psicológicas. As coisas que foram vindo assim. No corpo dela. Na mente dela. Na vida dela. E ela chegou o momento também. De querer se livrar daquilo. Só que ela não conseguia. Ela não tinha força. Ela não conseguia sair daquilo. E aquilo começou a oprimir muito a vida dela. Então ela estava um dia assim. Andando na estrada. E estava pensando. O que que ela poderia fazer. Para se livrar daquilo. Porque. Aquela vida não estava boa. Ela não estava feliz. Ela deveria se sentir feliz. Porque ela pediu para ele vir. E ele veio. Mas ela não estava se sentindo feliz. Ela estava se sentindo angustiada. Triste. Abatida. Doente. Estava ficando fraca. Já não tinha vontade de dormir. Não dormia. À noite. Durante o dia. Era só tristeza. Agonia. Parece que. O dia não terminava. Era uma coisa muito ruim. Ela não estava sentindo nada bem. E ela passou perto de uma igreja. E estava tendo um culto. E ela disse que lá começou a tocar um louvor. Aquele louvor chamou a atenção dela. Aí ela parou para ouvir aquele louvor. De repente. Ela sentou na calçada. Próximo daquela igreja. E começou a ouvir. O que era pregado naquela igreja. E parecia que estava pregando toda a vida dela. O pastor que pregava naquela noite. Que aquilo contava a história da vida dela. Como se ela estivesse lá. E aquele homem soubesse tudo dela. Aí foi quando falou. Você fez isso que você fez. Quem foi para o outro lado. Lá deve permanecer. Nós não podemos trazer de volta. Aquilo que foi. Nós temos que aceitar. A vontade de Deus. Se chegou a hora daquela pessoa partir. Nós temos que liberar. Liberar para ir. Libere perdão. Libere a pessoa. Libere os sentimentos. E guarde as recordações boas. Assim que ficou. As coisas boas que aconteceram. A gente deve guardar. E agradecer sempre a Deus por tudo. Mas nunca querer que volte. Porque aquela pessoa. Aquele ser que se foi. Foi permissão de Deus. Era a hora que Deus determinou. Então nós temos que aceitar. E você que agora está oprimido. Está triste. Está batido. Está doente. É hoje o dia que o Senhor escolheu para te libertar. Isso vai sair de cima de você. Isso vai te largar. E ela começou a querer ir embora naquela hora. Começou a dar uma agonia nela. De querer ir embora. Sair dali. Mas algo muito mais forte segurou ela ali. E aí alguém veio. A porta da igreja. E convidou ela para entrar. E ela entrou. E naquela noite. Ela recebeu oração. E quando oraram por ela. Ela foi liberta. Nunca mais. Aquele ser veio. A noite está com ela. Ela se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Hoje serve a Deus. Eu não tive contato. Porque foi uma carta. Um relato. Que ela contou para aquele programa. Evangelico. Que estava acontecendo naquela rádio. Mas o que nós podemos fazer. É orar por eles. Enquanto estão vivos. Sentiu um amor muito grande. Por aquele ser. Mas quando ela viu. Que aquilo que ela fez. Era errado. Ela foi incomodar. O descanso daquele que dormia. Esse relato. Traz para a gente. É que a gente não deve. De forma nenhuma. Invocar. Os mortos. Em favor dos vivos. Não trouxe coisa boa. Porque se fosse coisa boa. Não tinha oprimido ela. Deixado ela doente. Elas. Porque as duas. Do mesmo. Tanto do primeiro caso. Como do segundo. As duas sofreram muito. E que quem perdeu seus entes queridos. Vem entender. Que tudo tem o tempo. O momento. E se chegou a hora de ir. Nossa hora também vai chegar. Todos nós vamos daqui um dia. E quem está em busca de um grande amor. Espere em Deus. Confia. Que Deus coloca no seu caminho. A pessoa certa. Que também para isso. Tenha a hora certa. E Deus prepara tudo. Assim eu termino esse relato. Agradeço ao Feliciano. E a todos os inscritos. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Eu espero que gostem. Obrigada. Muito obrigado Cláudia. por ter compartilhado seu relato conosco. Se vocês também quiserem enviar seus relatos pessoal. Eu deixei na descrição do vídeo. O link que vai direto para o meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer. A cada um de vocês. Que está sempre aqui acompanhando o canal. Deixando like. Compartilhando. E comentando. E a vocês também. Que estão chegando hoje. Eu peço. Para que Deus abençoe a cada um de vocês. E suas famílias. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Amém.